Messi quebrou mais um recorde, gente. Não, não foi dentro dos campos. Ele quebrou o recorde de publicação mais curtida da história do Instagram, ultrapassando a foto de um ovo. Imagens na live. Um cidadão, não sei qual perfil que foi esse, que postou a foto do ovo. O cara postou a foto simplesmente de um ovo. Tá vendo aí, Totão? Um ovo caipira. Deixa eu ver aqui, peraí. E teve 55 milhões, 956 mil e 53 curtidas. Certo. A foto do Messi segurando a taça teve 55 milhões, 986 mil, 224 curtidas. E é a foto mais curtida da história da plataforma. Já deve ter passado 60 milhões já. Pô, agora a foto de um ovo ter tanta curtida, Totão? Não era a foto do André Reni do TNT Sports, não? Você sabe que teve um dia desse, a gente até assustou. Lembra aquele balão que tá na cadeira ali da redação de lá? A gente achando que era o Frederico Jota que tava sentado na cadeira. Mas tá certo pro Fred tá aqui na rádio. Pode ser uma foto do Fred, do André Reni. Ó, foto do Messi já atingiu 61 milhões de curtidas. Ah, que isso. Vocês roubaram o meu ovo. Roubaram o meu ovo. Ô, Tiagão, você que é o que tem mais seguidores aqui entre os integrantes do programa. Qual que é a sua foto mais curtida lá do seu Insta? Ó, foto? Acho que não é foto, não. Acho que é vídeo. Quanto? Quantos milhões, véi? Não, milhões. Curtida não bate milhões, não. Meu bateu. Acho que foi 200 mil curtidas. Homem-Aranha? Vídeo do Homem-Aranha? Não, não sei. Do Homem-Aranha teve mais de 100 mil curtidas. Agora, tem vídeo de futebol recente, assim, que passou. Porque aí, visualização passa de milhões. Agora, curtida, pra você passar de um milhão de curtidas, é, o cara é brabo mesmo. É muita coisa. Você já comprou curtida, passou as fotos no Instagram, no site lá dos indianos? Não façam isso, gente. Fala a verdade. Não façam isso, que você quebra o engajamento seus todos. É, porque tem cara que tem, é, que compra seguidores, né, você vai ver as curtidas. Não, e hoje em dia. Se comentar do cara, tem quatro. E hoje em dia, a marca, Totonho, o cara que vai querer que você poste alguma coisa pra ele, ele não olha só o número de seguidores que você tem, não. Ele pede o engajamento. Isso. Então, não adianta nada você comprar ali 10 mil seguidores e ter 100 curtidas na sua foto. Não adianta. Os números não batem. Os números não batem. Os números não mentem. Exatamente. Gente, o Leonel Messi tá com tudo, hein, velho? Ele foi convidado pra colocar os pés na calçada da fama do Maracanã. Messi será o oitavo estrangeiro a ter essa honra de ter os pezinhos lá no nosso templo maior do futebol brasileiro, meus queridos. Que legal, pô. Reconhecimento, né, velho? Reconhecimento. Reconhecimento. Reconhecimento maravilhosa, filho. Quem devem ser os outros estrangeiros, hein, que tão lá? Maradona. Petkovic. Será que o Alessandro foi chamado, cara? Você viu o jogo? Não, né? Eu não. Você viu o jogo? Fui muito pouco. Muito pouco. Batia mais do que... Batia mais do que fazer gol, viu, Alfredo? O negócio era picar a mão na cara desse pelotudo. Ah, merecido, merecido. Merecido demais, né? O Messi merece. Isso ele merece mesmo. Boa, velho. É. Bombando, bombando o Lionel Messi. Tanto é que tivemos alguém peidando no Farinácio e pedindo, não desculpas, mas parabenizando a Argentina pelo título. Foi o... Só antes dessa daí, ó. Os estrangeiros. É o Zébio. Boa. Português, né, que foi o primeiro a ser homenageado. Elias Figueroa. Sensacional. Isso, jogou no Inter, né? Isso. Romerito, que é da época do Totonho. Porra. Fluminense, pô, não? Isso. Um tal de Franz Beckenbauer. Um tal de... Que isso, hein? Um tal. Já ouviu falar? Já. E... Da Caixa. O outro, acertei, o Dejan Petkovic. Ah! E também o uruguaio Didia. O Didia. Caraca, hein, moleque? Ah, jogou no gol do Cruzeiro, o Didia? Não. Esse é o primo dele, o Didia. E o Zacarias, jogou também. Ó, quem mais que tem aqui o pé imortalizado lá? Tiago Silva já tem. Ó. E as lágrimas? Não, né? Não. É, as lágrimas usou pra sentar a massa do concreto lá.